Que é este daqui, que trata de simpatias, a simpatia que destruiu a minha vida, porque a gente sempre pensa em simpatia como algo, faz simpatia, né? Quem nunca fez uma simpatia, né? Acho que todo mundo um dia já fez uma simpatiazinha, dá um nozinho em alguma coisa, simpatia de Santo Antônio, pra saber o nome da pessoa que você vai casar, sabe essas coisas? Eu fiz uma vez sair de Santo Antônio pingando vela o número da sua idade, eram os pingos de vela no prato virgem debaixo da cama da noite de Santo Antônio, e aí ia formar a letra do nome da pessoa que você ia casar. Formou alguma coisa, mas eu não identifiquei letra nenhuma, não consegui identificar nenhuma letra, aí fiquei, será que eu não vou casar? Ai, ai, mas essas coisinhas, essa simpatia. Mas vamos lá, vamos ver. O relato aqui, olá Ana e assombrados, eu me chamo fulano e vou contar um relato que destruiu a minha vida espiritual, emocional e física, gente. Todos os nomes estão definitivamente trocados, leia tranquilamente. Capítulo 1, é um relato longo, tá pessoal? Capítulo 1, O Encontro. Bom, estava no meu ensino médio, no auge da minha puberdade, sempre fui considerado um nerd pelos meus colegas, mas na verdade eu sempre fui um aluno esforçado, essa que é a verdade. nada de ser super inteligente, como pensavam. Sentava-me... Ô Marie, é peraí, é Mariezinha que ela... Acho que já vai deitar. Ela quer deitar aqui, né? Eu deixei uma caixa aqui. Deixei uma caixa no lugar que ela gosta de dormir, tirei. Pode deitar aí, Marie. Então, eu sentava-me na frente da sala, eu também, e sempre fui muito quietinho no meu canto. Eu tinha uma amiga até, chamava-se Rosa, mas ela era mais atirada do que eu. Sempre fui tímido, tendo em vista que sofria bullying por ser homossexual, baixinho e magrinho, praticamente o menor da minha turma. Era o segundo semestre daquele ano e era comum novos alunos entrarem através da transferência externa, vindo de outros colégios. Então, chegaram dois irmãos, Alice e Lucas. Eles eram gêmeos, de placentas diferentes, gêmeos bivitelinos. Então, eles não eram idênticos. Ou seja, eles não eram parecidos. Tudo normal, até eu e Lucas trocarmos olhares. Nossa, Ana, eu nunca senti por ninguém o que estava sentindo naquela troca simples de olhares. Eu realmente me apaixonei por ele. Bom, vida que segue, comecei a regredir no meu desenvolvimento escolar. Apenas pensava no Lucas o dia todo. Ainda mais vendo ele rotineiramente, isso fazia com que eu só pensasse nele. Ele nem falava comigo e eu todo bobo, mega apaixonado por ele. Um dia, cheguei na sala e a minha amiga, a Rosa, veio conversar comigo e ela disse assim Fulano, o que está acontecendo com você? Não faz as tarefas de casa, as atividades em sala não consegue mais fazer, simulados que você sempre tirou boas notas, está tirando nota baixa. Ana, naquele momento eu não aguentei e desabafei com ela. Estou gostando do Lucas. Aliás, acho que eu amo ele. Eu não consigo fazer nada, eu só penso nele 24 horas, 24 horas por 48. Amiga, me ajuda. E eu chorava enquanto desabafava. Então a Rosa disse, eu vou te ajudar, mas eu vou te ajudar a esquecer ele. Vamos encontrar uns meninos, tem outros amigos que são gays. Talvez você só precise beijar e se distrair mais. Agradeci o convite, mas eu era muito tímido, então recusei por ter vergonha. Como também por estar drasticamente apaixonado pelo Lucas. Capítulo 2. O maior erro que cometi na minha vida. Em uma noite, estava pesquisando na minha casa formas de atrair a pessoa amada para mim. Em poucos minutos aparece uma simples simpatia disfarçada de luz, mas na verdade eu ali afundaria em uma escuridão profunda. Não vou dar detalhes da simpatia, mas envolvia coisas simples e teria que chamar um nome de uma entidade. Bom, se era só isso, eu fiz a simpatia. Tudo ok. Ana, eu coloquei tanta fé. Aí é que está a intenção, a força que você coloca naquilo. Não importa se aquilo tem coisinhas básicas ou se aquilo tem coisas estrondosas. No fim, o que vale muito é a intenção que você coloca naquilo. Às vezes sem ter instrumento nenhum. Ana, eu coloquei tanta fé naquela simpatia que mais tarde eu me arrependeria amargamente do que eu tinha feito. Chegando a semana de provas, comecei a estudar. E estava conseguindo até, estava conseguindo estudar até. Rosa chegou para mim e disse, Esse é meu meninão, estude para passar cola porque eu sou burra, hein? Estude para me passar cola porque eu sou burra. Ai, Ana, eu passava cola para ela porque ela tinha uma mãe que era doente e ela precisava cuidar da mãe. Ela tinha pouquíssimo tempo para estudar. Muitas vezes faltava aula para cuidar da mãe. Não era justo ela reprovar, sabe? Então, chegou um dia de prova e o Lucas sentou atrás de mim e a Rosa do meu lado. Naquele dia, eu troquei de prova com a Rosa sem que o professor notasse e respondia ambas as provas. Ana, eu olhei para trás e vi que o Lucas não sabia de nada. E eu, mega apaixonado como sempre, aproveitei o professor distraído, Tomei coragem e perguntei se ele queria que eu respondesse a dele também. E ele disse que sim. Tá, estão rindo. Eu achei que alguma criança afogou aqui, mas estão rindo, então estão aqui. Realmente, deve ter afogado, mas já está tudo bem. Bom, perguntei se ele queria que eu respondesse. E ele disse que sim. Logo, trocamos de prova e respondi a prova dele também. Acabamos a prova e na saída o Lucas me agradeceu. Eu, todo envergonhado, só sorri. Após um tempo, saiu o resultado da prova e adivinha? Eu, Rosa e Lucas tiramos 8.7, a mesma nota. Tocou para o intervalo e ficou eu e o Lucas na sala. Ana, ali aconteceu um dos melhores ou até o melhor contato amoroso que eu tive na minha vida. Ele veio e me abraçou. E eu também o abracei. Naquele momento, como eu era baixinho, coloquei as mãos no... Coloquei as mãos no peitoral dele e a minha cabeça também. Lucas era um moreno, alto, forte. E eu senti todo o seu calor naquele simples abraço. Definitivamente... Eu senti tudo, definitivamente tudo mesmo, né? E vocês já sabem o que eu senti e eu não vou falar aqui porque senão vai virar proibidão. Ele mesmo que está falando aqui, tá? Era um abraço tão gostoso, tinha afeto ali. E ficamos naquele contato por alguns minutos. A partir desse dia, ele se aproximou mais de mim. E Rosa... Ah tá, se aproximou mais de mim. A partir desse dia, ele se aproximou mais de mim e de Rosa, acredito. A irmã dele, Alice, era tímida. Então, ficou mais no cantinho dela. Um dia, fui ao banheiro e pedi, morrendo de vergonha, o professor pra me deixar ir. Ele autorizou, então fui. Quando estava indo lavar minhas mãos, chegou o Lucas e eu gelei na hora. E tinha ali no banheiro um outro menino. Então, o Lucas disse, fulano, me espera, eu só vou fazer um xixi. Ok. Então, ele entrou na cabine e eu fiquei à sua espera. O menino já tinha saído. Logo em seguida, o Lucas saiu da cabine, lavou as mãos e me disse, Eu sei que você gosta de mim. E na hora eu gelei. Fiquei sem reação. O Lucas me pegou pela... O Lucas me pegou pela cintura e me beijou. Nossa, Ana, eu perdi o meu fôlego. A simpatia deu certo. Ai, a simpatia, tinha até esquecido já. A simpatia deu certo. Ali era o começo da felicidade que me custaria caro. Capítulo 3 A minha destruição Escondi de rosa o que tinha acontecido. Então, a vida foi seguindo. Passaram-se dois meses da simpatia e o pagamento veio. Comecei a ouvir vozes à noite que diziam, Eu vou levar a sua alma. Em um belo dia, estava esperando o Lucas chegar, mas ele não foi para o colégio. Então, mandei rosa perguntar a Alice o que tinha acontecido com o Lucas. Eu a acompanhei só para saber o que ela ia falar. Alice disse, Lucas está com muita febre. Ele está muito estranho. Disse que tem alguém falando que vai levar a alma dele para juntar com a pessoa que ele gosta no inferno. Ana do céu, eu quase desmaiei ali. Logo pensei, tenho que destruir a simpatia. Assim fiz. Quando cheguei em casa, destruí aquela simpatia. Rezei um terço. Naquele dia apareceu uma entidade no meu quarto à noite. Meus pais não estavam em casa. Tinham ido jantar fora. E passariam na casa da minha avó após o jantar. E o que apareceu ali era um monstro terrível. Todo vermelho, com olhos pretos. E ele tinha cabeça de gente, mas o corpo era de cavalo. Tinha rabo. Eu, tremendo de medo, comecei a rezar todas as orações que eu sabia. O bicho, com aquela voz bem grossa, me disse. Não adianta. A partir de hoje, sua vida não vai mais para frente. Eu vou levar apenas a sua alma, já que você destruiu o trabalho que eu ia levar. Destruiu o trabalho que eu ia levar o Lucas também. E eu disse, você não vai levar nem a mim, muito menos o Lucas. Deixa ele fora disso. Aquela coisa sumiu. E eu fui tentar dormir. No outro dia, Rosa me falou que Alice e Lucas tinham ido embora. Que foram morar em São Paulo. Ana, a gente estava em Sergipe. Ali eu tinha... Ali eu tive a certeza que nunca mais viria o Lucas. Até hoje, tento descobrir o que aconteceu com ele. Mas eu não sei. Ele mudou de número. Redes sociais, eu não conseguia... Nas redes sociais, eu não conseguia mais achá-lo. Tentei procurar por um monte de redes sociais, mas nada de encontrá-lo. E nem a irmã dele. Nenhum sinal. Perguntei a Rosa como ela sabia que eles tinham ido para São Paulo. E a Rosa disse que estava na secretaria, enquanto a mãe do Lucas e a Alice conversavam com a secretária e com a diretora. Rosa estava lá para falar com a diretora sobre um dia de aula que ela perdeu e não avisou porque estava com a sua mãe no hospital. Então, Rosa ouviu a mãe do Lucas e a Alice falando Vamos para São Paulo. Esse estado não trouxe uma energia boa para o meu filho Lucas. Meu pai do céu, quando a Rosa me disse... Quando a Rosa me disse... Me disse isso, eu perguntei como assim eles... Como assim? Não sei. Perguntei... Como assim? Eles provavelmente sabiam que alguém, ou até que era eu mesmo que estava prejudicando a vida do Lucas. Ana, eu entrei numa depressão profunda. Eu via sempre vultos no meu quarto. Após passar dois anos saindo apenas por obrigação, eu não tinha contato com mais ninguém. Apenas com a Rosa que estudava comigo. Ana, eu só estudava. Minhas noites eram tenebrosas. Eu sempre escutava vozes. Um dia estava no YouTube e encontrei o canal assombrado. Comecei a assistir e vi que a minha vida tinha jeito. Ana, agradeço a você e aos seus relatos por mostrarem que todo mundo pode errar. E que essas coisas de simpatia é a mesma coisa que magia. Quando interferimos no futuro ou no livre-arbítrio de alguém, a gente só atrai o mal. Porque apenas Deus pode interferir no futuro. Ana, eu tentei fazer Enem para ingressar na universidade pública e não consegui passar duas vezes. Tentei emprego, nada. Eu estava vegetando. Até que uma voz em minhas sombrias noites me disse Acaba com isso logo. Você nem quer viver mais. Ana, eu pesquisava maneiras de acabar com tudo. Então um dia... Eu tentei. Passei mal e minha mãe me levou para o hospital e me perguntou Você fez isso, filho? Por que você fez isso? E eu disse a ela Eu sou uma pessoa muito ruim, mãe. E ela orando disse Deus proteja o meu filho de todo o mal e tal. Desempregado, sem ensino superior, sem religião, sem esperanças de viver. Olha, foi triste. E eu ainda sentia algo pelo Lucas. Capítulo 4 e final O meu recomeço Resolvi entrar na igreja católica e foi a melhor coisa que eu fiz. Me confessei com um padre perguntei se eles aceitavam um gay na igreja e ele disse Ô meu filho, ninguém aqui tem poder para te julgar. Se alguém se achar nesse direito, me comunique porque esse não é um verdadeiro cristão. Ana, comecei a ir para a missa, rezar muito A partir daí, comecei a dormir melhor e resolvi estudar mais um ano para o Enem. Foquei bastante. Comecei a sair nos finais de semana com a Rosa e ela ainda continuava cuidando da mãe. Então, quando ela tinha tempo, ela saía comigo. Fiz novos amigos na igreja, pessoas maravilhosas que amo muito e aí comecei a ver um sentido na vida. Queria fazer o máximo de caridade que eu conseguisse e até hoje eu tento ser caridoso. Ana, toda vez que você lançava vídeos de magia, feitiços, eu sempre escutava para eu nunca cometer essa burrada. Agradeço a Deus por ter colocado você e seu canal na minha vida. Muito obrigado, Ana. Esse ano fiz o Enem em janeiro e participei do Sisu. Então, Ana, consegui passar no Sisu numa universidade federal, no curso tal. Sempre amei essa área e queria mais, assim, por conta da caridade, por muitas pessoas não terem alimentos para comer e tal. E eu queria ser esse profissional voluntário. Até hoje me pergunto, cadê o Lucas? O que aconteceu com ele? Ana, eu ainda sinto algo por ele. Já se passaram alguns anos e essa ferida ainda dói em mim. Conselho que eu deixo a todos, não interfiram no livre-arbítrio de ninguém para satisfazerem os seus próprios desejos. Pode ser magia, pode ser simpatia, qualquer coisa que você deseje intervir nesse livre-arbítrio de outra pessoa para satisfazer só os seus desejos. Você pode ter graves consequências, assim como eu tive. Foram quase três anos sofrendo por uma simples simpatia. Tenham luz, orem, façam caridade, façam jejum. Onde habita a luz, as trevas vão passar longe. Um beijo para você, Ana e assombrados. Espero que tenham gostado do relato. Tenho mais, mas esse realmente mudou a minha vida. Fui para as profundezas da escuridão e hoje faço o possível para estar na luz. Deus abençoe vocês. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Cadê? É perigoso mesmo. Amor, né? A gente já viu que dá muito ruim algumas coisas aqui. Mas que bom que no fim, né? Você colocou a cabeça no lugar, viu, porque... Aí que está, às vezes, a diferença de uma pessoa botar a mão na consciência, saber o que está fazendo, ou se tocar do que fez, fez, às vezes, na ignorância, na inocência. Você falou, não, mas eu fiz agora, não era para ter feito, arrependeu e não sei o quê e tal. É que tem gente que não se arrepende, não. Tem gente que fala, vou fazer, eu sei das consequências, eu sei o que vai acontecer, mas eu quero mesmo assim, e dane-se tudo, porque eu quero ir, entendeu? Aí a pessoa já é outra, né? Outra coisa. Mas sim, vai dar tudo certo.